Olá pessoal do YouTube, eu sou o Regis do canal Como Sobreviver e hoje o que a gente vai fazer tá eu desmontei aqui a carroceria dessa F350 tá vendo aqui ó tá tudo bonitinho desmontei ela desse jeito só tá a prancha só tá tudo bonitinho por que motivo a gente vai pintar a carroceria dela tá e como que a gente vai fazer isso primeiro a gente vai usar o compressor de tinta né vai usar vai pintar aquelas partes ali também tá vou mostrar aqui para vocês aqui e o que a gente fez aqui ó a gente precisa tirar essas tampas da carroceria e como é que tira nesse parafusinho aqui ó tá vendo esse parafusinho aqui ele vai encaixado aqui ó nesses parafusos aqui ó você pode ver que tem uma sequência tá então a gente tem que tirar todos mas provavelmente se você for tirar ele vai tá muito enferrujado e é perigoso quebrar um quebrar um parafuso tá no caso aqui o que ocorreu é que como eu já tenho uma certa experiência em trabalhar com carro eu não quebrei nenhum parafuso mas se eu tivesse quebrado tinha que trocar também tá não tem não tem jeito então o que que ocorreu tirei aqui tem uma cavinha ó aqui ó deixa eu mostrar aqui para vocês tem uma uma cavinha para ficar a chave aqui ó isso já mostrei já a gente tem que colocar a chave aqui e tirar tá depois de tirar primeira coisa que eu fiz antes de tirar a caminhonete antes de tudo quando comecei o serviço eu lavei inteirinha carroceria dela completamente você pode ver que apesar de um pouquinho de sujeira que ela ainda tem em cima né é porque o óleo diesel parece que atrai muita sujeira né gente então aqui é anda bastante óleo diesel então eu lavei ela inteirinha deixei nos trinques tá você pode ver que tá tudo bem lavadinho tá lá ver a carro a carroceria e esse foi o primeiro passo só que como eu tive que lavar em outro lugar eu não mostrei essa parte tá para vocês mas o primeiro procedimento é lavar deixa ela bem brilhando bem legal pronto deixe ela bem legal e a gente tem que lavar num dia assim ó que não tem não tem possibilidade de chuva tá porque porque a tinta não pode pegar no dia de chuva tá então foi isso a gente desmontou a carroceria essa parte é um jeito diferente de desmontar que você tem que só que arrancar esses ferros aqui ó pegar os ferros aqui ó colocar aqui onde que vão os ferros para segurar aquela parte bom ele entra aqui dentro aqui e tudo mais esse ferro aí ó tá essa parte aqui essa menorzinha aqui ó que tá com prime tá vendo essa daqui e a gente precisa passar um prime aqui antes não não precisa tá porque aqui já foi passado tinta já tá tá em certo momento então não precisa porque ainda tem um pouco de tinta e eu vou lixar eu não vou deixar porque é essa caminhonete vai ser vendida e quem e quem o dono dela eu vou da minha esposa e ele não pediu para o lixar eu falei que se eu fosse lixar e cobrar mais caro né a ele fosse não não precisa lixar porque a gente vai vender mesmo caminhonete não tem problema então tá mas mesmo sem lixar eu vou dar uma lixadinha bem de leve nela acho que nem precisa dar uma lixada não eu vou eu vou pintar direto eu vou fazer isso tá eu vou dar uma ajeitadinha nela aqui porque se eu lixar muito esse resto dessa tinta aqui ele vai sair então eu não quero que isso aconteça então eu vou pintar direto já tá a depois eu vou ensinar a técnica para vocês como pintar com o compressor a e porque que ele decidiu que eu fizesse isso para ele o voo da minha esposa porque ele sabe que eu sou caprichoso para fazer esse negócio aqui e esse é um tipo de de biquinho que eu faço porque como eu trabalho no horário 12 por 36 né aí no meus dias de folga eu faço o biquinho e esse é um biquinho que eu tô pegando para fazer aqui tá e como se trata de carro e eu lá atrás lá no início do canal eu falei que ensinar para vocês um pouco de carro tá aqui vamos fazer alguma coisinha de carro também tá a agora é só pegar e filmar essa parte aqui foi a mais difícil de tirar tá essa parte aqui foi a mais difícil de tirar essa primeira aqui ela tem bastante parafuso aqui ó aqui um parafuso aqui eu tive que cortar o parafuso porque eu não consegui extrair ele eu tive que puxar esses dois parafusos para subir a aquela parte da carroceria tá você pode ver ó que a carroceria tá aqui ó aqui ó como é que tá aqui esses dois parafusos também tá então eu tive que entrar debaixo do carro e muitas vezes para a gente tentar tirar tá essa parte aqui provavelmente aquelas partes lá no fundo assim ó que que segue lá para o fundo eu vou pintar com o compressor vou passar a fita tudo bonitinho até onde dá onde não dá mais a gente vai seguir com um pincel tá porque não tem jeito e é muito difícil o que que faz eu tive que eu tive que usar o carro um pouquinho ainda aqui a carroceria depois que eu lavei então ela surgiu um pouquinho aqui embaixo mas nada que uma escovinha resolva tá é só passar uma escovinha aí de de aço que que vai sair toda essa sujeira aqui tá bom então essa parte aqui a gente vai pintar ela depois tá tomando cuidado para para não pintar fora do lugar né e é isso aí vamos lá bom pessoal a tinta escolhida para a gente pintar e não importa a marca tá mas essa tinta é uma tinta a óleo automotiva tá então aqui ó esmalte sintético tá então não tem problema a cor nem nem nada do gênero tá ela tem que ser esmalte sintético tá bom a cor que você quiser também não tem problema eu escolhi alumínio que foi o do agrado do dono da caminhonete tá e a gente vai pintar aqui agora tá e aí e aí Vamos lá. Vamos lá. Vamos abrir a tinta. A gente tem que mexer ela. Por quê? Porque fica uma crostinha lá no fundo. E a gente tem que tirar essa crosta. Então a gente vai mexer bem. Se você tiver uma régua, melhor. A tinta vai ficar bem melhor. Mas essa crostinha você tem que tirar do fundo. Mexer bastante. Mexer bem. Tá? Então é isso aí. E eu vou falar a verdade pra vocês, cara. Eu odio trabalhar com alumínio. Mas não tenho o que fazer. Foi a escolha do dono. Então... Então... E aí... E aí... E aí... E aí... E aí... Vamos lá. Vamos lá. Você não vai colocar catalisador? Não. Não vai colocar alguma outra coisa? Não. Só vou pintar desse jeito mesmo, tá? Eu sei que até vou ser criticado por isso, mas... A gente está pintando madeira, tá galera? Não esquece disso. Bom, está bem mexidinho, vamos para o próximo passo. Vamos lá. Vamos lá. A outra coisa bem importante Que a gente estava esquecendo Você nunca deve pintar Com esse tipo de tinta Com algum carro Ou alguma coisa perto Então a gente vai tirar a caminhonete lá para o fundo Essa caminhonete que a gente vai colocar lá para o fundo Para não ficar perto da pintura Porque senão pode estragar a lataria dela Então Para que isso não acontecer A gente vai colocar a caminhonete lá na frente Vamos lá tá Vamos lá. 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 Gente, essa é a primeira mão que a gente está dando. Vamos lá. 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 A gente vai colar. Vamos lá. 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 E... E se a tinta... E se a tinta... coagula... Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. E... Vamos lá. E... 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 Vamos lá. E... E... Vamos lá. E... Vamos lá. Vamos lá. E... A gente... E... 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 Desmontar essa parte aqui da agulha, desmontar esse bico aqui, mas esse processo vocês só vão ver no final do vídeo, tá? Por enquanto, daqui a dois dias eu vou utilizar a pistola, mas essa limpeza aqui que eu fiz já basta, tá? Mais pra frente eu ensino pra vocês a limpeza completa, a limpeza onde a gente não vai utilizar mais a pistola, tá? Bom, é isso aí, até amanhã, desligar.